Oi, esse é pessoal, eu queria mostrar para vocês sobre essa câmera da hora para o Android, velho. Esse celular é um Galaxy Grandus, ele não estava mais indo na câmera, a câmera estava com problema de servidor, fazia um tempo já. Foi descartado esse celular, basicamente, ele estava jogado aí, nós pegamos ele de volta e eu fui testar, ver alguma alternativa livre de câmera para Android e acabei achando, acabei achando o Open Camera. Ele está sob a licença GPL3 e está disponível lá no GitHub para você dar uma olhada no código fone. Então ele é bem completo, ele tem tecnologia HDR, que nem é tão nova assim, tão atual e tem outras coisas também bem interessantes, bem bacana para você dar uma olhada aí, temporizador, essas coisas, essas frufruzadas aí do caralho, todo mundo usa. Então dê uma olhada aí, cara, Open Camera, está disponível aí na Play Store, parece que eu estou fazendo merchandising, nem conheço o cara, mas que se foda. Você está me vendo e patrocina nó, irmão. Sai do projeto é o opencamera.soulsforge.io, dá uma olhada lá, você vai ver um pouquinho sobre esse cara, tá? O mais interessante é que ele não tem anúncios aí na câmera, eu estou usando agora basicamente esse aplicativo. Então para terminar, deixa eu andando aqui para nós, irmão. Falou, abraço, fui!